Oi pessoal, o vídeo de hoje é o segundo de uma série de três vídeos que a gente está fazendo sobre diversificação. E esse vídeo começa fazendo uma pergunta sobre uma coisa que muitas vezes chama a atenção quando a gente trabalha com planejamento de carreira, que é o seguinte. Qual a relação que a gente pode estabelecer entre foco e diversificação? Aliás, você conhece o foco da sua carreira? Então a gente começa esse vídeo fazendo a seguinte pergunta. Qual é a percepção que você tem do foco da sua carreira profissional? E qual relação ele tem com a sua estratégia de crescimento? Aproveita esse tempinho para curtir o nosso vídeo e seguir a gente nas redes sociais. Olha pessoal, quando o assunto é foco na carreira profissional, esse é um assunto que normalmente interessa a muita gente. Por quê? Porque normalmente a gente não presta atenção a isso. A gente vai trabalhar, a gente tenta buscar uma área que a gente goste, mas é muito importante você fazer um diagnóstico, olhar para você e tentar identificar o seguinte. Eu tenho clareza no meu foco profissional? Então uma forma de a gente pensar sobre o foco é pensando como se fosse uma máquina fotográfica ou uma máquina de filmar. Quando eu vou regular o foco da minha máquina, eu vou regular por quê? Porque eu quero trazer mais nitidez, mais definição e uma capacidade de poder perceber com mais detalhes o que é que está naquela imagem que eu quero captar. Com relação à carreira profissional, é exatamente a mesma coisa. A gente, quando quer dar um foco na nossa carreira, a gente faz isso porque a gente também quer ter uma certa clareza para saber qual é a minha área, qual é a nitidez que a minha carreira tem e de que maneira eu consigo me enxergar no mercado. O foco na carreira profissional vai permitir que eu diga primeiro para mim mesmo o seguinte. Quem eu sou? Qual é a minha história? O que é que eu estou fazendo no mercado? O que é que eu consigo oferecer? Então, se eu não tenho essa clareza, eu preciso buscar essa clareza para mim. Ter clareza sobre o meu foco profissional é uma coisa de extrema importância e fundamental para que eu possa definir o meu posicionamento de carreira. É importante lembrar que essa clareza e essa nitidez, ela não serve só para mim não. Existe toda uma sociedade, todo um conjunto de empresas que tem que saber que em algum momento existe ali um profissional que pode ser útil no processo de crescimento dessa empresa. Mas acontece uma situação. Muitas vezes esse foco profissional, ele não é claro para mim. Muitas pessoas passam a vida inteira e não conseguem ter uma clareza de qual é a sua área de contribuição de uma maneira mais forte. E aí tem uma questão pessoal que é de extrema importância. Se eu, que sou o gestor da minha carreira, ou pelo menos deveria ser, eu não tenho clareza de qual é o meu foco profissional, será que essa empresa vai ficar cavando, 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 esperando que eu venha e diga assim, olha, venha para a minha empresa, eu acho que em algum momento a gente vai conseguir aproveitar você em alguma coisa aqui dentro. Mas venha, a gente vai ver. Não é assim. Eu preciso primeiro ter clareza para mim e preciso depois transmitir essa clareza com toda a força para o mercado. Assim, eu maximizo a possibilidade de poder ser percebido pelo mercado e poder ser absorvido, ou melhorar, ou evoluir na minha carreira. Então, tem duas questões que têm que ser observadas aqui. Primeiro, eu tenho que identificar se eu tenho clareza cristalina com relação ao meu foco profissional. Segundo, eu preciso observar se eu estou conseguindo transmitir esse foco para a sociedade e para as empresas de uma maneira geral. Então, o foco profissional, pessoal, é uma coisa muito importante. Eu tenho que ter uma clareza e uma nitidez completa, sem a qual eu não consigo seguir adiante. Nessa série de vídeos sobre diversificação, a gente precisa enxergar a diversificação sobre a ótica do foco profissional. Entender que um profissional que adota uma estratégia de diversificação para o desenvolvimento da sua carreira, é um profissional que tem que ser capaz de fazer entregas de uma maneira mais versátil, mais estruturada e cada vez mais especializada. A estratégia de diversificação é a estratégia oposta à estratégia de concentração. Depois, se você quiser saber mais sobre as estratégias de diferenciação e risco, nós temos um vídeo aqui no canal que trata só desse tema. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Eu vou deixar um link aqui para se você quiser dar uma olhadinha e conhecer mais sobre o tema. Então, quando eu estou na caminhada desenhando o meu projeto de vida, quando eu estou avançando nos meus objetivos de carreira, a decisão de me especializar e de abraçar o foco da minha carreira caminha de mãos dadas com a capacidade que eu tenho de oferecer à sociedade cada vez um conjunto maior e mais completo de entregas de qualidade que me realizam como pessoa e que me dão um sentimento de crescimento. Sabe, um sentimento de crescimento e um sentimento de evolução, principalmente das pessoas que estão comigo, compartilhando a caminhada, compartilhando o meu projeto de vida, compartilhando o meu propósito. A pergunta que a gente faz é a seguinte. Você sente que consegue identificar claramente o foco da sua carreira e você está conseguindo adotar um grau de diversificação adequado ao longo do tempo, melhorando a sua capacidade de realizar as entregas necessárias e ainda evoluindo? Se sim, isso é maravilhoso. Você está em um patamar desejado por muitas pessoas. Você entendeu que seria necessário construir essas definições para a sua vida para seguir adiante? Se não, pense nisso. Ter uma clareza sobre o seu foco na carreira, associado à adoção de uma estratégia de diversificação adequada, é um dos elementos mais importantes para a sua realização pessoal e para que você possa caminhar no seu projeto de vida. Se você gosta dos temas de planejamento empresarial e planejamento de carreira, nos siga nas redes sociais. No Instagram é VDTC. No Facebook é VDTC Planejamento de Carreira. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Se puder, compartilhe e VDTC. VDTC Planejamento de Carreira VDTC Planejamento de Carreira VDTC Planejamento de Carreira